E aí, Nickfans! Beleza? Sou aqui, Victor Hatchba, do canal NicksFans Brasil. Hoje, estamos vindo aí com um assunto que está em alta aí na nossa fanbase, que são as trocas que aconteceram e que outra que pode, de repente, acontecer. Mas vamos falar sobre o que aconteceu, beleza? Mas antes da gente falar sobre tudo isso, quero pedir para vocês, pessoal, se inscrevam aqui no canal NicksFans Brasil, não esqueçam, pessoal, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos aqui no NicksFans Brasil e também deixar o seu like, pessoal, deixa o seu like, porque o YouTube entende que esse canal é relevante para muita gente, beleza? Enfim, solta a vinheta e... E aí, Nickfans? Vamos lá, então. New York Knicks, neste sábado, dia 30 de dezembro de 2023, fez exatamente uma troca que, para muita gente, foi muito, muito inusitada. Não tão lógico com alguns aspectos e tão inesperada pelos motivos. Mas como foi? Neste sábado, dia 30 de dezembro de 2023, o New York Knicks fez a seguinte troca, pessoal. RJ Barrett e Emmanuel Kikley, e mais uma pick de segunda rodada, por O.J. Anunobi, Flynn e Precious Atiwa, do Toronto Raptors, pessoal. Essa foi a troca que aconteceu neste sábado, pessoal. Vamos lá, então. Vocês vão perguntar de cara o que eu achei, né? Provavelmente. Cara, a grande maioria que a gente viu, até fez enquete em uma live no canal, a maioria, 56%, gostou, aprovou, gostou do que o Knicks fez. E 44% não aprovou. A maioria gostou da movimentação que o New York Knicks fez. Eu, Victor, não gostei, certo? Eu entendo, pessoal, que o New York Knicks fez essa movimentação. Afinal de contas, duas questões importantes nelas. RJ Barrett, para muitos, não ia mais evoluir e já estava saturando, e para muitos já estava saturado a paciência com essa evolução que não estava acontecendo, né? devido a um jogador que foi uma pique muito alta no seu draft. E com isso, pesou demais, né? Fora o contrato dele, que pela porcentagem já estava aumentando, né? 30 milhões e tudo mais. Fica complicado, né? Manter um jogador que está nessa situação, não estava encaixado, né? Com o esquema de jogo do Chips. Não estava mais funcionando. Ele também já dava para ver que não estava feliz no New York Knicks. Também, além dos números dele já mostrarem. Apesar da temporada que ele iniciou no New York Knicks ser boa, né? Muito boa. Aí teve aquela enxaqueca. Que aí ele ficou de fora alguns jogos. E depois dessa enxaqueca, ele voltou. E não voltou do mesmo jeito que tinha começado a temporada. Voltou a ser aquele Barrett da temporada passada, que os Knicks fans não estavam gostando nem um pouco. E ele estava, digamos assim, mais atrapalhando do que ajudando. Eu, todos sabem que eu sou muito fã do RJ Barrett. Gosto demais dele. Certo? E torço, inclusive, que ele esteja onde ele estiver, que ele consiga ir bem. Torço por isso, de verdade. Eu consigo entender as razões, mas gostar eu não gosto. Certo? E já vou explicar por quê. Certo? Fica até o final, porque daí eu já explico. Eu vou colocar o raciocínio em cima junto com o Kikley. Certo? Aí tem a questão do Kikley nesse pacote. Cara, se fosse só o RJ pelo Anunobi, até eu conseguiria entender que, por exemplo, elas por elas, características um pouco diferentes para cada lado. Beleza. Mas para isso acontecer, daí tem o Flynn, tem o Shaw lá, tal, beleza. Mas para envolver o Kikley nessa história, cara, foi muito alto ali para fazer esse emparelhamento. Porém, já chego, lógico, na parte que é a parte da razão nessa história que a gente entende o porquê das coisas, mas não é porque entende que você vai gostar. Certo? Emanuel Kikley era a nossa base sólida aí, né, da segunda unidade. Jogador aí que, mais uma vez, estava entre os melhores aí para ser o sexto homem da temporada. E sendo um bom backup aí do Jalen Brunson. Muitas vezes jogando junto com ele. Até teve o jogo que ele participou, que eu não queria que ele tivesse saído nos últimos quatro minutos contra o Thunder. Mas que, infelizmente, ele acabou saindo. E aí veio o Barrett, que não foi bem. Não estava bem nesse jogo e estava desencadeando tudo. Aí vem as duas questões. A parte emocional. Cara, é muito triste. Eu fiquei muito triste, cara. Eu dormi chateado de verdade. É muito triste você ter dois jogadores que você traz ali, que você cria um carinho dentro da franquia, que você imaginava que a equipe ia desenvolver e que ia passar anos na franquia e que a gente ia acreditar. Só que, cara, como é que... Vamos ser sinceros, né? Não tem como imaginar o Nick ser campeão com eles. É difícil. Então, foi até onde deu, né? Com relação a cada um. O Barrett já coloquei o posicionamento e o Keighley. Foi a questão financeira, né? O Keighley, ele queria um salário ali para poder estender com o Nick's ali, né? Uma renovação. Acima de 25 milhões de dólares. O Nick's estava, no máximo, querendo bater o teto de 20 milhões. E aí, começou a fase, né, cara? Que até comentei no canal, equipes como o San Antonio Spurs e Orlando Magic. Tem um cap aí que foi citado, se não me engano, acho que mais ou menos uns 50 milhões, alguma coisa assim, que tinha um cap flexível aí para, de repente, fazer uma proposta que o Nick's não ia conseguir bater. Então, chegado a deadline, o Nick's não conseguindo e chegando a uma equipe, o Nick's poderia, de repente, ver o Keighley saindo de graça, totalmente de graça do nosso time. Então, vendo isso, né, a gente sabia que o Nick's estava querendo se preparar contra isso. E daí, nisso, né, o Nick's, lógico, fez essa jogada junto com o Toronto Raptors, que me espanta, já que o Scott Perry ali, tipo, tinha toda aquela questão da saída dele, aquela polêmica de dizer que tinha vazamento de informação quando ele saiu do Nick's para o Toronto Raptors. Tudo isso me deixou, assim, meio, pô, mas a última equipe que eu imaginaria que hoje aconteceria alguma coisa seria com o Raptors, por causa disso. Porque a gente sabe que o Anunobi, até o Siakam ali, eram jogadores aí que o Nick's estava já sondando, falando há muito tempo, os canais, principalmente em Nova York, citando isso. E eu acho o Anunobi interessante, certo, para o Nick's. Mas aí vem, em contrapartida, o meu raciocínio do que eu não gostei. Cara, a gente usou nessa situação dois jogadores ativos que tinham uma projeção na franquia enorme. O RJ Barrett, por mais que vocês estejam insatisfeitos e com raiva dele, era um jogador que, de repente, por exemplo, poderia evoluir. E a gente negociar melhor até, sem tanta pressa. Só que a pressa se exigiu devido a tudo que ele também entregou, né, e irritou, passou do ponto da paciência dos torcedores. Mas gastar dois ativos deles para trazer o Anunobi, que é um jogador bom, mas não é uma estrela, e aí trazer junto o Flynn, que não é um super jogador, mas é um bom chutador de três pontos, isso eu já venho falando há muito tempo em outros canais, quando eu participei. E também trouxe para reforçar a defesa, né, o Precious Ishua... Como é que é? Ishua? Ishua. Estou me habituando, tá, a falar o nome correto dele, me desculpem. É... Que é um bom... Defensor não é um bom pontuador, mas é um jogador que vai ser interessante para a defesa, né, jogar em posição 5, posição 4 ali, ele vai poder auxiliar a equipe do Knicks. Beleza, mas eu acho que poderia ter sido feito uma coisa maior. Esse maior pode acontecer, de repente, com aí a história do Randall, que depois talvez eu faça um vídeo mais específico sobre isso, que de repente ele possa trazer, de repente, esse outro jogador, que foi citado do Blockbuster, que de repente pode ser Donovan Mitchell, pode ser qualquer outro jogador, o Embiid, pode ser o Kevin Durant, a gente não sabe. Depois dessa aí, do Anunobi, a gente não sabe de mais nada. Mas existe essa movimentação. Então, me irrita um pouco ter acontecido isso, não sei se é porque talvez tenha aprendido a lição, mas a gente tem no elenco, por exemplo, o jogador como o Fournier ganhando acima de 20 milhões, cara. E aí quando chega a vez do garoto que mais, assim, encantou a torcida nos últimos tempos, eu lembro o James, no Make Nick's Great Again, falando sobre o Kikley. Cara, é um jogador que conseguiu criar um carinho nosso impressionante. Sabe? E você vê que o Knicks não teve esse mesmo esforço financeiro ali para tentar adequar e ele ficar. me deixa triste, porque, de verdade, é um jogador que eu preferia deixar nesse elenco do que outros. De verdade. Por tudo que ele pode entregar, por exemplo, já é o backup correto para o Brunson. Eu sei que quando a gente quer mudar, a gente tem que arriscar, tem que fazer novas situações e que nos deixem também salvos de ter prejuízo. E o Kikley teve isso, não é? Mas isso não me deixa o direito de ficar triste, de não gostar de terem feito dessa forma a movimentação, certo? O Anunobi vai acrescentar para o nosso elenco em termos de defesa. É um jogador muito bom, um jogador versátil, inclusive com fundamentos táticos muito mais interessantes, talvez, ao Tibis do que o Barrett estava. O Barrett estava, inclusive, desesperado para querer mostrar serviço, para, de repente, mostrar e eu sou o cara dessa franquia, eu mereço ficar. Mas aí já mostrou desespero e ele não estava indo bem. Quantas cestas que ele forçava dos três pontos ali quando ficava livre, que ele queria tentar e não estava indo bem e todos estávamos vendo isso. É um jogador de drive, é um jogador de infiltração. E o esquema todo ali, mais ou menos, de garrafão mais privilegiado hoje é o Randall, que é uma zona mais segura para ele, para ele ser visto com bons olhos e entregar boas estatísticas ao time. Então, já dava para se entender nisso e o Anunobi é bom nessa parte. Tanto do chute de três ali para a zona que o RJ estava mais tendo que chutar. É um jogador que tem características um pouco diferentes, às vezes tem números um pouco inferiores ao RJ, mas a consistência que ele tem e o que ele pode oferecer pode ser que seja mais benéfico ao nosso time do que seria, de repente, a permanência do RJ. Mas, repito, não é por tudo isso que eu estou falando, que eu tenho que gostar. Gostar eu não gostei. Mas, eu fico na torcida que a franquia tenha feito o certo de ter queimado esses dois ativos da maneira como queimou. E vamos ver o que vai fazer. Existe a possibilidade, de repente, do Knicks fazer mais uma movimentação, como eu já falei, a respeito do Randall, que de repente pode ser que seja ele. não sei o que vai acontecer. Agora, não existe jogador mais intocável no nosso time, não, pessoal. Ou vocês se lembram, Grimes e o próprio Barrett, quando teve aquela situação que a gente poderia ter trazido Donovan Mitchell para jogar no New York Knicks. A gente podia ter conseguido. Então, se era para ter feito como fez, devia ter tentado já daquela época, cara. E não querer agir como agiu agora, cara. Meu, a gente poderia ter trazido um all-star, um jogador que muda uma franquia. Donovan Mitchell junto com Jalen Brunson, cara. Seria algo sensacional de se ver. E eu já falei isso em lives com muita gente. E gente de lá que concorda comigo. E a gente não sabe quem vai vir. Mas, por exemplo, esse negócio. E aí tem, que eu já falei nesse vídeo, do Fournier. O Josh Hart também, que tem um valor alto, na minha opinião, para um cara que é reserva, entra, etc. Tem sua importância. Eu gosto muito do Josh Hart. pessoal. Antes que eu seja detonado, cancelado, excluído. Eu gosto. Agora você vê que não teve esse mesmo esforço para quando chegou a hora do Kiklai, cara. Me dá uma tristeza, velho. Parece que a sensação que eu tive ontem do Kiklai e do Barrett é como se eu estivesse perdido num parente meu. Eu respeito, cara. Que muita gente que vai ver esse vídeo vai fazer pouco caso por causa do Barrett. Eu entendo. E eu entendo. O Kiklai, muitas vezes, a gente vai estar um pouquinho mais de acordo, né? Você que está assistindo. Mas eu fico preocupado com o que vai acontecer a partir de agora. Porque a gente vai ter um time titular interessante. Apesar que muitos ainda contestam que talvez o Dante de Vicenzo, por ser um ótimo pontuador, possa, de repente, vir para o banco para fortalecer a segunda unidade quando sair. porque a nossa segunda unidade agora enfraqueceu. Ou vocês não notaram? Provavelmente, o Grimes vai voltar a ser starter. O time provável não vai ser o que a gente viu ontem na internet. Provavelmente, vai ser Brunson, Grimes, Anunobi, Randall e Hartenstein. E aí, na segunda unidade, com Dante de Vicenzo, provavelmente McBride, Josh Hart, Taj Gibson, né? E... Deixa eu ver. Agora até me deu um branco aqui. Lógico, a gente tem daí o Ishiwa, tem o próprio Flynn, que pode ali também vir ajudar. Estou falando da segunda unidade. Ali, né? Então, são os jogadores que nessa fase aí também da contusão aí da lesão do Mitchell Robinson e também do Jericho Cousins, são as nossas fontes de backup. Eu temo um pouco por causa da segunda unidade de jeito que ficou e como o Knicks vai fazer. Se o Don't for starter, aí a gente vai ter que ver como esse time vai ser porque o Grimes não está sendo um bom pontuador. O Josh Hart não é um bom pontuador vindo do banco. Nem o Deuce McBride. Nem o Ted Gibson. Depende só o Flynn. Que aí a gente vai ter que ver como é que ele vai se encaixar com esse time. Fora que a gente não sabe se o Randall vai ficar. Porque aí, quem chegar e como chegar, o futuro do Knicks é incerto. Muitos acreditam que o time como está se formando ainda é um time que ainda vai de novo para os playoffs. Eu quero ter essa mesma confiança. porque o que eu vi nos últimos três jogos contra OKC, o que eu vi contra Orlando Magic e o que eu vi contra o Indiana Pacers não me animou muito não. A gente teve um milagre de Natal contra o Bucks. Só que agora desmantelou porque quando a gente tinha essa zona de conforto entre aspas com o Kikley quando o Brunson precisava ir para o banco muitas vezes não existe mais. E lógico, às vezes ficavam os dois juntos ali, jogando na quadra mas não era sempre. Estou um pouco receoso. Enfim, um desabafo que eu acho que eu tinha que fazer aqui. Eu entendo, eu repito, pessoal, aos que estão indo bastante como diria o Alan Han, a gente separando emoção e indo apenas pelo lado que o Nix é uma empresa. São negócios, é business. Mas mesmo assim, me perdoem, mas eu não gostei. E torço, e torço, seja muito bem-vindo a Nonobi, seja muito bem-vindo Flynn em também o Isshua. Todos eles. E olha, obrigado, RJ Barrett, obrigado, Emmanuel Kiklay, por tudo no New York Knicks. É com muita tristeza que eu digo tchau para vocês e ao mesmo tempo desejo boa sorte. Eu fico realmente triste com essa saída. Mas é assim que tem que ser, né, pessoal? E além disso, tivemos também a extensão de Tills McBride, né, de 13 milhões de dólares em 3 anos para esse jogador aí que namora a brasileira Ana Zortel, o mais brasileiro dos americanos. E aí, antes de encerrar, pessoal, quem vai ser a bola da vez? Será que vai ser o Randall? O Blockbuster? Vai acontecer? Quero saber de vocês. E antes de encerrar a minha parte, vai ter mais aqui, ó. Veja o vídeo de mais Nickfans aí que também deixou a sua opinião, né, porque também esse canal tem que ter uma opinião diferente, não tem que ser igual à minha. Então fica aí e veja a opinião aí de mais Nickfans. Beleza? Salve, salve, Nickfans. Bruno Gonçalves aqui. Eu venho aqui primeiramente para desejar feliz ano novo a todos vocês. E segundo, para falar sobre a troca que mexeu com o mundo da NBA nesse final de ano, né. Acabou acontecendo ontem, né, que foi a troca do New York Nickfans com o Toronto Raptors, que aconteceu no dia 30 de dezembro de 2023. O Nickfans acabou enviando RJ Barrett, Manuel Quigley e uma escolha de segunda rodada por Odeano Nob, Precious Ashua e Malik Flynn. Com relação ao Nickfans, a gente tem que entender o contexto que a franquia está, né, e como é que as coisas estão indo. Um jogador que eu sempre defendi, sempre apoiei, apoiei muito, né, que foi o RJ Barrett. Um jogador que vinha, né, e que vem sendo muito cobrado pela torcida, né, que sempre esperou algo dele, né. Ele não correspondeu, obviamente, às expectativas, né, desde quando foi draftado, as esperanças eram muito altas de que ele pudesse ser o jogador que mudaria a franquia, né, e tal. Ele acabou não conseguindo entregar. Ele é um bom jogador, ele consegue entregar bons números, por exemplo, na produção ofensiva, né, ele consegue pontuar bastante e tudo. Ele consegue pegar rebote, ele não perde jogos por lesão, né, é muito difícil de perder jogos por lesão. Ele joga bastante e tudo, né, só que o que acontece? Ele é bom em determinadas áreas, mas ele não é excelente em nenhuma. Ele não consegue ser um cara diferente em nenhuma das áreas, seja na defesa, seja no ataque, seja no rebote, seja em qualquer uma dessas áreas, ele não consegue ser um cara diferente. É um cara que joga bastante e tal, e que te entrega, sim, alguma coisa, mas que não consegue ser o cara diferente ali da franquia. o Knicks acabou, né, o Knicks acabou, né, tendo um jogador que ganha 30 milhões, que foi a aposta que o Knicks fez nele por ano, e que não rendia, né, esses 30 milhões. O Emmanuel Quikley, né, é outro jogador também excelente que o Knicks tem, e que trazia aquela chama, né, vinda do banco, recuperava partidas que estavam perdidas, né, é um armador baixo para os pradões da liga, mas que consegue desenvolver em outras áreas, né, tem um arremesso excelente, consegue ter produção ofensiva, enfim. É um jogador que faz falta para qualquer elenco, e para o Knicks não é diferente, né. O que é a questão do Knicks, do Quikley? O Quikley, devido a isso, né, ele queria chegar ao final do ano e ter uma valorização salarial dentro daquilo que ele esperava. E dizem que, provavelmente, ele queria receber algo em torno de 25 milhões de dólares por ano, né, lembrando que existe, que vai ter talvez uma concorrência no mercado da NBA, e que ele pode ganhar até mais, ele pode chegar a ganhar até 30 milhões por ano. Dito isso, né, O Knicks poderia chegar ao final do ano se quiser se equiparar a concorrência salarial com o Quikley, pagar 30 milhões por o Quikley e 30 milhões por o RJ Barrett. Ter dois jogadores, né, RJ Barrett e o Quikley, ocupando 60 milhões da folha salarial. O Knicks pretende fazer os movimentos para ser uma equipe que busca, briga por títulos no futuro. Infelizmente, com o RJ Barrett e o Quikley ocupando 60 milhões da folha salarial, isso seria praticamente impossível, porque o Knicks não conseguiria valorizar nenhuma outra estrela e nem trazer alguma outra estrela que já ganha um valor alto, equivalente, enfim, né. Então, nesse cenário, o Knicks acabou tendo que fazer algum movimento, porque iria perder o Quikley no final do ano, provavelmente, porque não conseguiria equiparar a concorrência, e teria uma folha salarial com o RJ Barrett, que é um jogador que só iria se desdolorizar ao longo do tempo, devido à questão de ser disfuncional, é o que a equipe precisaria de fato, que é uma produção melhor, enfim. Dito isso, né, o Knicks precisa de jogadores hoje, né, no elenco atual, que consigam pontuar menos, pontuar mais, desculpa, com menos posse de bola, né, jogadores que precisam, que precisam um pouco da bola pra pontuar, e que apresentam muita defesa. Esse é exatamente o caso do Odiano Nobe, que é um jogador que eu disse a respeito do Barrett, não consegue ser excelente em nada, o Odiano Nobe é excelente na defesa, é um dos melhores defensores da liga, é um jogador que vai brigar, brigar ali todo ano, pra ser o melhor defensor da temporada. Então, o Knicks trouxe uma defesa de excelência pro elenco, né, então, o Knicks liberou espaço na folha salarial com o RJ Barrett, também com relação ao Quikley, né, e trouxe um jogador de elite, defensor que precisa, que pra pontuar não precisa tanto da bola, né, ele pontuou muito no catching shoot, né, que é pegar a bola e arremessar, ele produz com força batendo pra dentro, né, mas sem precisar de ter aquela bola constantemente, enfim, e é um jogador que entrega muito em quadra, né, o Knicks também tava precisando de um, um ala pivô e um pivô ali, que trouxesse defesa pra equipe, né, porque o Knicks perdeu com a contusão do Mitchell Robinson, então precisaria de um jogador que trouxesse isso, e por isso que o Preston Zashua veio nessa negociação, com relação ao Malik Flynn, foi porque saiu um amador e o Knicks precisaria ter um amador ali pra repor, pra ficar no banco, enfim, né, e tal. Dito isso, Toronto Raptors ganha com produção ofensiva, né, com o Quickley e RJ Bertic, dois jogadores que são jovens, que vão ficar no futuro, que vão ter um futuro ali, talvez na franquia, que no Knicks seria difícil de ter, né, e o Knicks ganha defesa e eficiência, né, dito isso, eu queria desejar novamente pra vocês, feliz ano novo, e gostaria de saber o que vocês pensam, fico por aqui, abraço, tchau pessoal. Então, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e mais uma vez fica o convite pra vocês, deixa o like, amassa esse dedo no like, inscreva se não for inscrito, compartilha essa live, né, pra que cheguem cada vez mais pessoas, pessoal, beleza? Até mais, Knicks fans! E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil, espero que vocês tenham gostado, né, e como é de praxe, pessoal, você, você mesmo, que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil, não esqueça, né, você já é inscrito, de ativar o sininho pra notificação de novos vídeos, e também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não, pra ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans, um abraço! e aí e aí Transcrição e Legendas por Query